Fala, torcedor rubro-negro! Sejam muito bem-vindos ao canal JSFLA, eu sou o Jonas Stelman, trazendo as principais informações do Clube de Regatas do Flamengo nesta manhã, do dia 4 de maio, dia de jogo do Flamengo na Taça Libertadores da América. Hoje tem Flamengo na Libertadores, às 19h. Amigo, é vencer ou vencer, é garantir a classificação, então o Flamengo tem que partir para cima. Está com desfalco? Está com desfalco. Tem que passar por cima do desfalco? Tem que passar por cima de todos os desfalques. Mas, como diz o Flamengo, hoje tem Flamengo e Tajeres, como diz o Clóvis, aliás, como diz o Flamengo, como diz o Clóvis, hoje tem Flamengo e Tajeres, o Flamengo buscando a classificação antecipada para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Mas que parada é essa aí? Que o craque Luiz Dias, que está dando um show no Liverpool, ele foi negado aqui no Flamengo até tossir. O Luiz Dias foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo dispensou o Camisa 23 do Liverpool, que é verdade ou que é mentira disso aí. O Autos, lá do Piauí, ele lançou, ele recebeu uma bolada, ele divulgou os valores da Copa do Brasil, valores milionários do Autos e eles agradeceram o Flamengo até mesmo com uma postagem em suas redes sociais. E o Veloso, hein? Quando não é o Neto, é o Veloso, que gostam de ganhar notoriedade, cliques em cima do nome do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, dessa vez, o ex-goleiro aí do Palmeiras, ele tirou o Flamengo dos favoritos, entre os favoritos da Taça Libertadores da América. Isso e muito mais no nosso vídeo dessa manhã, o primeiro vídeo dessa manhã aqui do canal JSFla, o mundo de informações, um caminhão de informações como o de do Flamengo, mas aqui no JSFla é um mundo de informações, meu perigosíssimo e minha perigosíssima, aqui do canal JSFla, meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Maracanã. Rapaz, Luiz Dias, aquele jogador que era do Júnior Barranquilha e foi para o Porto, jogou muito bem lá no Porto e agora ele é um dos grandes nomes aí do Liverpool, né? Que ganhou agora do Vila Real pela Champions, né? E o Luiz Dias jogando um bolão. Só lembrando que ontem, né? Terça-feira, o Liverpool venceu o seu confronto diante do Vila Real por um placar de 3x2. Contudo, o grande destaque da partida de volta ficou por conta do colombiano, Luiz Dias. Os ingleses perdiam por 2x0 no intervalo, isso até a entrada do atacante, que ainda anotou um gol na virada dos Reds. Com a entrada do atacante, né? O lado direito do Vila Real, que até então era inabalável, acabou sofrendo para frear as investidas do colombiano. Após a grande partida, o jogador acabou recebendo o prêmio de melhor jogador em campo. No entanto, tem uma história aí, né? Lembra da história do Soares, que o Andrade, ele disse que ele realmente dispensou o Soares, enfim, o uruguaio, o atacante Soares? Eu perguntei isso para o Andrade, na noite de autógrafos do livro do Z, que ele confirmou que efetivamente isso aconteceu. Em relação ao Luiz Dias, no entanto, uma história aí que boa parte dos brasileiros não lembra é que o Flamengo chegou a procurar e fazer uma oferta para contratar o atacante Luiz Dias. Então, não é realidade o que estão dizendo, que o Júnior Barranquilha ofereceu o jogador e o Flamengo negou. Não, não foi bem assim. O Flamengo procurou e fez uma proposta para contratar o atacante, que na época, né? Ele jogava no Júnior Barranquilha, tá bom? Com o dinheiro nos cofres, o Flamengo iniciou, né, o seu planejamento em janeiro de 2019, buscando finalmente voltar a ser grande nas taças. Chegaram nomes como, com passagens pela seleção, exemplo do próprio Gabriel, o Rodrigo Caio. Ao mesmo tempo, o sonho foi sempre reeditar a parceria do Santos entre Gabigol e Bruno Henrique. Por outro lado, né, caso o Ponta não fosse liberado pelo Peixe, a segunda alternativa era um jovem colombiano que fazia um grande sucesso no Júnior Barranquilha. Na época, aos 21 anos, o atacante Luiz Dias era considerado uma grande promessa no Júnior, né, e sendo vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2018. Com 16 gols anotados naquela temporada, os colombianos viram uma boa oportunidade de vender o atacante por um bom valor. De acordo com uma reportagem do Correio Brasiliense, o pai e a gente também, do atacante, revelaram o interesse aí do Flamengo e a pedida do Júlio, que na época era 5 milhões de dólares, né, 20 milhões de reais na cotação da época. O rubro-negro enviou uma proposta inferior que nunca foi revelada. Porém, a negociação só ocorreria caso o acordo com Bruno Henrique não fosse sacramentado. Duas semanas depois, o Flamengo chegou ao acordo com o brasileiro e desistiu da joia colombiana. Só lembrando que logo depois da desistência, meses depois, o Porto de Portugal, ele conseguiu contratá-lo uns dias por cerca de 30 milhões, sendo considerado até hoje um dos melhores negócios da história do dragão, que rapidamente o atacante assumiu a titularidade na equipe e foi campeão português. Sempre com bons números por clubes, na seleção da Colômbia não foi diferente. Em 2021, acabou eleito dos craques da Copa América ao lado de simplesmente Neymar e de Lionel Messi. Além disso, venceu o prêmio de artilheiro e acabou empatado em dribles, né, com o brasileiro. Foi 24 no total. No começo de 2022, o Liverpool desembolsou 49 milhões de libras, cerca de 352 milhões de reais a pedido do treinador Jürgen Klopp, que ficou encantado com a atuação do ponta contra o próprio Liverpool e agora faz um grande sucesso na equipe inglesa, o Luiz Dias e o Flamengo. Já tem um histórico de ter dispensado o Luiz Soares, mas agora também está com esse histórico aí de não ter contado, não ter sido incisivo na contratação do Luiz Dias, o colombiano. Milionário. É isso, o Autos divulgou o valor milionário arrecadado com ingressos vendidos no jogo contra o clube de regatas do Flamengo pela Copa do Brasil, Brasil, tá? No último domingo, né? A bela bicicleta lá do Manuel não foi suficiente para que o Autos vencesse o Flamengo pela Copa do Brasil. Após sair o placar, o Rubro Negro Carioca, após sair atrás aí do placar, o Rubro Negro Carioca conseguiu vencer por 2x1 e sair com a vantagem para o jogo de volta que está marcado para o dia 11 de maio, né? Esse jogo deve ser no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Ao todo, foram quase 30 mil 460 pessoas que estiveram presentes no estádio Albertão. O Flamengo, inclusive, fez um investimento de 100 mil para melhorar as condições do estádio, que seria o palco, né? Que foi o palco da partida. Além disso, o Autos divulgou que faturou aproximadamente 3,6 milhões de bilheteria. Após todas as despesas descontadas, restou ainda ao Jacaré um montante de 3,7... 3,72 milhões. Olha quanto o Autos arrecadou com bilheteria, meus amigos. Isso aí eles arrecadariam, né? Durante, vamos botar aí, 3, 4, 5 anos. Eles arrecadaram em um jogo. Lembrando que na terceira fase da Copa do Brasil, os jogos são de ida e volta. Portanto, não há divisão de renda entre os clubes. Então, toda a renda, os 3,072 reais que foram arrecadados pelo Autos, que foram arrecadados naquela partida, serão todos para o Autos, tá? O valor arrecadado pode servir para o Autos tentar melhorar sua situação no Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe iniciou a competição com 3 derrotas e tenta iniciar uma recuperação hoje, nessa quarta-feira, em casa, diante do ABC. A partida é válida pela quarta rodada da competição. Já o clube de regatas do Flamengo, como eu disse anteriormente, entra em campo hoje pela Taça Libertadores da América. E quando a gente pensa que já ouviu de tudo, quando a gente pensa que nós já, enfim, já vimos tudo, lá vem o Veloso, mais uma vez, querer ganhar notoriedade, visualizações, cliques em cima do clube de regatas do Flamengo, né? Nessa terça, ontem que começou a rodada da fase de grupos da Libertadores, já alguns times já começaram a se destacar com boas atuações e resultados importantes, o Flamengo está com três vitórias em três duelos por disputado. Mas de acordo com o comentarista e ex-goleiro do Palmeiras, Veloso, o rubro-negro não está entre os favoritos ao título da maior competição sul-americana nessa temporada. E só ele disse no programa Os Donos da Bola da Band, nessa terça-feira, o ex-jogador colocou o time carioca abaixo do Palmeiras, que é o atual bicampeão da Libertadores, e Atlético Mineiro, atual campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, abre aspas, para o Veloso. Palmeiras e Atlético são favoritos para ganhar Libertadores. O Flamengo um pouco abaixo, porque não se encontrou na nova filosofia de trabalho. Vejo o Galho e o Palmeiras mais favoritos. E aí, torcedor, tem razão, Veloso, ou é mais um querendo ganhar clique, notoriedade, em cima do clube de regatas do Flamengo? Você que está com a gente, você que chegou até aqui, não pulou nenhum segundo desse vídeo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua visualização e pela sua audiência, e peço encarecidamente que você deixe o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento do canal JS Flar. Só lembrando, lives todos os dias, às 19h30, aqui no canal. E se você se tornar membro do canal JS Flar, você participa de sorteios, de camisa, de boné, de caneca do clube de regatas e do Flamengo, e participa do bolão oficial do canal JS Flar, aonde você concorre, os três primeiros de cada turno do nosso bolão, irão ganhar um manto rubro-negro, uma caneca e também um boné do clube de regatas do Flamengo. Então, deixa o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Um forte abraço para todo mundo. Saudações rubro-negras, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Abraço, valeu!